Bom pessoal, acabei de receber pelo Correio essa linda camiseta com design exclusivo preparado pela equipe do projeto Presidente que Faz. Esse é um projeto de mídia que está mostrando para o Brasil inteiro através das redes sociais todo o trabalho feito pelo nosso país por conta da equipe do presidente Jair Bolsonaro. Um presidente que realmente valeu a pena a gente apostar e confiar porque ele é um presidente que faz e esse projeto faz o que a mídia brasileira não tem feito mostrar as realizações do presidente Bolsonaro. Eu inclusive faço parte desse projeto porque de vez em quando eles colocam lá uma das minhas matérias mostrando que o Ceará é nosso, não é dos inimigos não. Então se você também quiser uma camiseta como essa, muito bacana, é só você ser um patrocinador do projeto Presidente que Faz. E eu te garanto, você vai ficar muito bonito, muito elegante. Você também, menina, se vestir uma camisa como essa. Brasil, Presidente que Faz. Esse grupo sim está fazendo diferença na mídia. Um abraço. Brasil, Presidente que Faz.